Vem, mano! E aí, beleza? Suavezera é? Ô, mano! Onde é que tu comprou esse tênis aí? Ô, mano, eu comprei na brinagem que tu comprou o teu, mano! Pá, daí sim, né, cara? Descredito! Vai montar um... Ô, mano, manda o 360 aí! Beleza! Eu não acredito, mano, que eu tô vendo... Manda, deixa eu mandar uma alheia Zé na caixa! Quem? Deixa eu mandar uma alheia Zé na caixa! Manda aí, manda aí, manda aí! Uau! Ô, mano, manda o Felipe ficar a base invertida aí! É pra achar, mano! Ô, mano! Esse aqui é o e-shape com o chip! É, mano! Posso dar uma volta? Dar uma volta ali, mano! Valeu, mano! Valeu, valeu! Valeu, mano! Valeu, valeu! Valeu, mano! Muito bom esse tênis aqui! Mano, deixa eu dar uma alheia! Dá um rolê ali! Valeu, mano! Valeu, mano! Valeu, vai! Meu, meu, eu tô de saco cheio de lixo! Tô de saco cheio! Nossa, tá bom! Ó, ó! Mentira, é? agora sim mano, agora sim eu não fiz o meu lixenelo não, o seu papo tá pindo esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se você gostou mano, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos não se esqueça de comentar muito aqui embaixo vídeo diferenciado aí, eu sei que vocês gostam de comédia 2 mil likes pra gente fazer parte 2 lembrando que a gente arrancou a lixa do skate porque a gente vai trocar aquela lixa ali por outra aquela lixa ali já não tava agarrando mais no pé do Gabriel, quando ele ia mandar as tricks ela não grudava mais, ela já tava bem gasta tinha uma parte que tava boa, outra parte que tava gasta de tanto a gente andar, então a gente arrancou pra colocar outra, compartilha mano não se esqueça de compartilhar, se inscrever e ativar o sino é muito importante o sino manda pros amigos e vamos rumo a 45k que a gente vai fazer uns bagulho no cabelo aí vamos ver como é que vai rolar então deixa nos comentários aí mano e rumo a 45k até o próximo vídeo marotation e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí